Você bem que podia ir lá no hospital fazer uma visitinha pro seu pai, e aí dava folga pra Thelma poder ver as coisas dela do cursinho. Ô mãe, vê se me esquece, tá? E depois eu não gosto de hospital. E ele também não deve estar fazendo a menor questão da minha presença por lá. Você tá enganada, Sandra. Ele faz sim. E até perguntou algumas vezes, né mãe, se você não ia lá fazer uma visita. Não adianta, viu Thelma, não adianta. Deixa eu ir, que teu pai tá lá esperando essas frutas. Pode ir, mãe. Eu dou uma ajeitada aqui na cozinha e vou lá e fico no lugar da senhora. Tá bom? Tô indo, tô indo. Tchau. Você não tem educação não, ô garoto? O que eu tô fazendo? Toma esse café direito, já tá bem grandinho, você não acha? É porque tá muito quente. Ah, é? Espera esfriar então. Falta de educação. Realmente. Lá na fazenda a gente faz assim, tá? Pois é. Lá na fazenda. Lá no meio dos animais. Aqui é cidade. Rio de Janeiro, conhece? Sabe o que que é isso aqui? Tem mais coisas do Rio do que você. Quantos habitantes tem o Rio? Você sabe? O que que há, hein? Tá maluco? Eu estudo, tá? Você é uma porção de coisas do Rio e de outras cidades do Brasil que eu tenho certeza que você não sabe. Ah, que atrevimento. E que... Por que você tá rindo também, ô caipira? Aliás, vocês dois, ó, fazem uma bela do maduco, ó. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Então, minha, serve um pouco de café pra mim, por favor. Tá já. E aí, pinhão? Fala pra mim, cara. Tá gostando do Rio de Janeiro? Citou. Uma cidade maravilhosa. É, mas se quiser ficar aqui, tem que arrumar uma escola pra você. Enquanto começar as aulas, tem que estar matriculado. Seu tio dificulou de conversar sobre isso comigo. Tá certo. Mas o velho tá na fazenda e só volta pra cá quando o Zé Ribeiro for pra lá. E o seu café, Jorge? Obrigado, Thalminha. Você sabe que você já chegou ao jornal, Thalmin? Não, eu não vi. Mas quando chegar, eu levo pra você. Tá. E leva um pedacinho de queijo também. Claro. Obrigado. Tchau, cara. Acha mesmo, Jorge, que eu não mereço nem um bom dia? Pra quê, Sandra? Pra eu tomar uma patada sua. Eu só te dou patada porque você me trata mal. Bem, eu não vou discutir com você, Sandra. Bom dia. Bom dia. O que foi, Thalminha? Nunca viu Thalminha? É com essa conversa que ele vai te levar pra cama. O que é isso, Sandra? Mas pode ficar sossegada, viu, meu bem? Ele tem solução pra tudo. Tá. O que é isso? Música Música